Oi, oi, vai tomar, né, o Brian 7, caralho Eu não quero saber se você tem 18, eu não quero saber se tem 19 Eu não quero saber se você tem 18, eu não quero saber se tem 19 Ela sabe que eu não presto e mesmo assim ela se amarra Ela sabe que eu não presto e mesmo assim ela se amarra Tem medo de perder o homem da casa e das amigas saber que eu tô solteiro na praça Tem medo de perder o homem da casa e das amigas saber que eu tô solteiro na praça Vou bater nessa bunda, vou puxar esse cabelo Vou socar na bucetinha, passa a ser teu companheiro Você tá na piroca como se eu fosse o primeiro Eu não quero saber se você tem 18, eu não quero saber se tem 19 Ela sabe que eu não presto e mesmo assim ela se amarra Ela sabe que eu não presto e mesmo assim ela se amarra Tem medo de perder o homem da casa e das amigas saber que eu tô solteiro na praça Tem medo de perder o homem da casa e das amigas saber que eu tô solteiro na praça Tem medo de perder o homem da casa e das amigas saber que eu tô solteiro na praça Vou bater nessa bunda, vou puxar esse cabelo Vou socar na bucetinha, passa a ser teu companheiro Você tá na piroca como se eu fosse o primeiro Você tá na piroca como se eu fosse o primeiro